O que é isso? Trouxe aonde? Aí é final Encara e sim vai balar no ovo Atrás, bala nova, atrás Achei eles Peguei, peguei Bora pegar eles Bora Tá sem nada, vai, vai Sem nada Eu roubei o ovo Tá vindo aqui Tá vindo aqui Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo aqui É os cara lá de cima Isso é os cara lá de cima Olha eles ali Já roubei um Já roubei Tem um jack 12 aqui né Tem? Chegando Nova zona segura localizada Você vai ter que dar um fim disso Agora Tô sendo atingida Não o jack Aê carai Jogou muito Esqueci que essa jack É o Ritubala Vem Aê carai Aê carai Aê carai Aê carai